Na unidade curricular para onde pretendo importar os conteúdos, acedo ao menu principal, em Mais, a opção Reutilizar unidade curricular, na caixa de opções selecionar Importar, é mostrada a lista de unidades curriculares onde estou inscrita como docente. Se a lista for longa posso pesquisar por unidades curriculares, vou selecionar uma da lista, Continuar, é mostrado o tipo de informação que vai ser copiado, seleciono o seguinte e na página seguinte é mostrado toda a estrutura da unidade curricular, portanto, secções, os conteúdos que estão em cada secção ou tópico. Posso selecionar todos, apenas alguns, dentro das secções também posso selecionar apenas alguns recursos ou atividades e no final da página, depois de selecionar o que pretendo, clico no botão seguinte, é mostrada a informação que vai ser copiada, no final da página selecionar Realizar importação. Obrigado. 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 Obrigado.